Eu nem sei como começar esse vídeo, mas fala pessoal, aqui quem fala é o Leita E vamos aqui ver essa caixinha misteriosa que eu recebi da NVIDIA Brasil Vai, vamos lá Eu tô assim, respirando Assim, sabe? Porque eu sei que Vai vir fortes emoções Vamos lá Nossa, cuidado, cuidado com o meu leite Cuidado Cuidado Isso Vamos lá Bilhetinho da NVIDIA Vamos lá pro bilhetinho Olá Tô conseguindo Vamos lá Olá Leita, tudo bem? Estar ao seu lado é algo que nós da NVIDIA precisamos muito Sua garra Determinação E paixão pelos games e pelo stream É algo que encanta E vem nos encantando Desde que nós Desde que nos conhecemos Tá, tá Tá difícil, tá difícil Como já te expliquei algumas vezes Uma boa parceria não é feita apenas de Quantas visualizações Quantas visualizações Nossa, essa foi pesada Essa foi forte Essa palavra tocou mesmo Porque quantas não que eu já recebi De visualizações Por causa de visualização Vamos lá Essa deu uma viagem no tempo agora Vai, essa tocou Como já te expliquei algumas vezes Uma boa parceria não é feita apenas de quantas visualizações você agrega a nossa marca Na NVIDIA o que mais nos interessa é o tamanho da sua paixão envolvida pelo PC Game Pelos produtos GeForce Mais Mais do que qualquer coisa Da genuidade do seu trabalho E sabemos de toda sua luta para continuar Seguindo o seu coração e acreditar no seu sonho Isso aqui é verdade Muita verdade aqui A luta é grande Nesses oito anos Oito anos Vamos lá Cada vitória sua É uma vitória nossa E não se deve ao fato De que você joga com a gente E por ser um leal combatente do time verde Mas pelo fato Vibramos Mas porque de fato Vibramos com você A cada vitória sua E na busca pelo reconhecimento Estamos na torcida para que você vença muito mais Estamos no jogo Tanto no jogo Quanto na vida O seu dia chegou O seu dia chegou Neita Pode retirar o selinho Da sua GeForce RTX Vault Edition Muito obrigado pela Poeira Grande abraço Onde é forte N20 Brasil Essa foi forte Essa foi Essa foi Essa daqui Quebrou Quebrou mesmo Essa quebrou Essa quebrou Essa quebrou Essa quebrou Essa quebrou mesmo Eu não sei o que disse Eu não sei o que disse É porque Deu uma viagem Nossa Deu uma viagem Desde lá Dos primeiros dias Até agora Uma viagem No tempo Tipo O quanto que eu fui lendo Foi passando as imagens Na minha cabeça Muito obrigado NVIDIA Brasil De verdade Muito obrigado mesmo Essa carta de vocês Foi Foi muito Intocante De verdade Tipo Vocês pegaram Os minúcios detalhes E Pareceu O final de Reality show Sabe Aquele cara lá Que fala As palavras Poéticas Ela está prestes a ganhar Um prêmio Final Então É esse cara mesmo Ai ai Então Vamos aqui Abrir A minha RTX Folds Edition Cara Sempre quis ter uma dessa Sempre foi um sonho Ter uma dessa Ai Nossa Nossa Vem Vem bebê Vamos abrir Cuidado Com cuidado Eita aqui Tá lá Tá lá Brasileiros Neiteiras e neiteiras Nossa Mano Meu Uma RTX 2070 Super Edição Folds Edition Olha só isso Mano Eu tô chorando Que nem uma criança De verdade Eu tô chorando Se vocês Vêssem Nossa Se vocês tivessem Vindo minha cara Aqui atrás De verdade Mano Eu vou ter que ver Uma segunda câmera Quando eu for fazer Unbox De alguma coisa Pra vocês verem Minha reação Ai ficar uma câmera Apontada pro meu rosto E uma Criar a segunda câmera Pro item Que eu tô Mostrando pra vocês Eu preciso Ver isso Depois A gente é pequeno Mas aos poucos A gente vai vendo As necessidades Mano Eu não tô acreditando Nisso Eu não tô acreditando Ai Eu vou pegar Vou pegar lá Um negocinho Pra abrir O lactezinho Aqui do lado Tem um lacte Aqui do lado Vou pegar aqui Um negocinho Pra abrir Pera aí Prontinho Eu ia abrir Já deixar aberto Mas se eu não Abrisse com vocês Ia ser muita Trairagem Porque vocês Desculpa gente Eu tô Eu tô Assim Eu não sei Como explicar Vamos abrir Juntos Isso daqui Isso daqui É nosso Como dizem lá Aqueles meme Nossa Nossa placa de vídeo Pega aí Mano Já pensou Se tivesse Tipo Se tivesse Alguma coisa Aqui Que não fosse Uma placa de vídeo Eu penso Isso Sentiu o poder Né Senti A pressão Né Eu senti Daqui Olha Só isso Manos Eu não tô acreditando Senhoras e senhores Senhoras e senhores Meninos e meninas Apresento A edição Mais Lenda As placas de vídeo Da Elifidia Olha Só fez até Ó Ó Mano Céu Ó Tem um negócio Aqui dentro Pera aí Tem mais coisas Será Tem 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 Que que é isso Que lindo Ó Vamos ver Que que é Nessa parte Tem essa caixinha aqui Pega aí Que eu vou tentar Abrir Ah tá É só puxar Esse negocinho Aqui ó Você já consegue Abrir Deixa eu ver Olha só Manos Vem o Cabo O adaptador Caso se precise Eu já vou usar Esse adaptador Já Nossa Eu tava precisando Desse adaptador Tava precisando Mesmo Olha só Mano Tava precisando Realmente Eu tava Muito precisando Esse daqui Aqui é o Guia rápido Como instalar A placa de vídeo E tal Ó Manos Manos Deixa eu ver Aí tem isso daqui Suporte E aqui E aqui Tá Nossa RTX 2070 Super Edição Qual Dos Editions Como que a gente Chega lá Crisinho Deixa eu ver Pega aí Aproveitando Que a gente Tá aqui Olha só O detalhe Daqui Debaixo Vamos tirar Vamos tirar Juntos Não chegando Juntos Com vocês É muita Mancada Ó Até abriu O outro Eita Nossa Eita Olha só Manos Mano Olha só Esse Olha só Esse espelho Mano Deixa eu ver Essa partezinha Aqui Pra mostrar Pra vocês As entradas Ó São essas Entradas Tá HDMI HDMI Vem aqui Ó As entradas Tem até HDMI Nossa Que da hora Mano Esse daqui Se não me engano É um cabo Onde você Carrega o celular Né Se não me engano Esse daqui É um cabo Onde você É uma entrada Onde você Carrega o celular Caraca Vou mostrar Bonitinho Aqui pra vocês Né E aqui Tá Olha só Manos Que linda Ó Imagens Mais 18 Mais 18 Oh yeah Tandandam Ai Ui Que que isso Que que isso Meu amigo Que que eu vou dizer Pra vocês Manos Tô muito feliz Sério Muito feliz A carta Que vocês enviaram Foi muito forte Caraca Vocês Vocês tem um poeta Aí no Aí com vocês Porque foi muito forte Foi muito forte mesmo Eu tô emocionado Aqui Eu só tenho Só que agradecer Vocês Todos né Por Tarem apostando Em mim Agradecer A NVIDIA Que Nossa Sem palavras E Essa placa Eu dedico a duas pessoas Importantes Né A primeira É o meu Pai Que não Tá mais aqui Porque Até nos últimos minutos De vida Ele Ele apostou em mim E eu aposto Que ele ia ficar Muito feliz Se ele vence isso A segunda No caso São vocês Muito obrigado Mesmo Pela confiança Calma E é isso Tamo junto Valeu gente Eu vou me rindo Beleza e valeu Fui Obrigado NVIDIA Obrigado mesmo De verdade Muito obrigado Obrigado a todos que Apostam No canal Mesmo não sendo grande Mas apostam Muito obrigado Obrigado mesmo Vocês são minha força Eu posso ir Eu posso ir Eu posso ir Se eu tiver superpowers Eu vou olhar Eu vou olhar Eu vou olhar Eu vou olhar Você é todo Se eu tiver nas關ивают Eu vou olhar Eu pudim Eu quisermos Eu vou passar Um Eu vou olhar Ah, ah, ah